A maior festa de rua do planeta. Milhões de pessoas, baianos e turistas, juntos no Carnaval da Bahia. Essa é a melhor festa do mundo! E pra você curtir o Carnaval, o governo da Bahia está ao seu lado. Com câmeras de segurança, helicópteros e mais de 23 mil policiais nas ruas. Pode contar com a gente e brinque em paz. Em paz, com alegria e toda a nossa diversidade. Com o Carnaval Ouro Negro, o governo apoia os blocos afro, afroxés e ijexás. É um Carnaval de todos e preparado pra tudo. Com a rede hospitalar de plantão pra atender qualquer emergência. Ainda tem a tradição do Carnaval do Pelô, postos de informações, guias turísticos... Can I help, sir? E o Disque Bahia Turismo em sete idiomas. Além da guitarra baiana, que também fala... É Carnaval! E o mundo inteiro entende. Carnaval da Bahia, venha na paz e na alegria. Governo da Bahia, terra de todos nós. A嗎?